Oi gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como trocar um pistão, pistão a gás de uma cadeira diretor aqui e substituir. Eu comprei essa cadeira aqui no extra há pouco tempo, mas ou ela veio com defeito ou meu filho aqui forçou muito e acabou estragando aqui o pistão. Então eu vi aqui dicas na internet, o pessoal usando ou um degripador, aqueles negócios de lubrificante, ou então podendo usar mesmo aqui detergente. A gente coloca aqui nessa parte, deixa agir, eu vou colocar só um pouquinho aqui, só pra ilustrar mesmo pra vocês. E aqui o que a gente vai fazer? Vai usar primeiro uma chave de fenda pra tirar essa trava, certo? Essa trava aqui é uma trava de clique, você empurra aqui e puxa, ela tá até folgada aqui pra tirar, certo? Depois você vai bater aqui com o martelo, aqui no ferro mesmo, pra puxar pra estrela ser deslocada aqui, ela vai sair daqui. E por último, mostra aqui embaixo, por último você vai botar uma toalha aqui, ó, vai botar uma toalha, segurar aqui o... Segurar aqui o... O suporte? Isso, não, segurar aqui o... como é que chama isso? É o pistão. Pronto, segurar o pistão aqui e bater aqui com o martelo pra ela deslocar daqui, ó, pra ela ser saltada aqui e a gente poder substituir por esse novo. Então acompanha aí o vídeo que a gente vai mostrar aí o processo. Foi. Pronto, ó, mostra bem de cima aqui, Ana, vai acender aqui a luz, vai desencaixar aqui o... esse clipe. Pronto. Ó, foi até fácil aí desencaixar. Mostra pra mim o clipe. Você espera aqui o... Tirar da trava de proteção. É, você espera o detergente agir ou então o lubrificante agir pra ficar mais fácil de tirar aqui quando precisar dar a picada aqui com o martelo ou com a marreta. Tem um arruelazinho que você guarda também. Ah, já tava fácil aqui, né, porque tu já tinha batido. Não, aqui não, bati não, isso aqui bateu pra tirar isso aqui. Vocês mostrem aqui isso aqui, ó. Isso aqui tá quebrado. Então vocês precisam ter calma e mostrar aqui pra mim. Isso. Então precisa bater aqui, ó, pra tirar. Mais o que eu tô vendo. Pra mostrar que nem tudo é flores, né? Vai, nem tudo são flores, ó. Tava encaixado aqui, a gente botou aqui o detergente, ó. Depois da... Olha. Batemos com o próprio pistão que quebrou o outro. E batemos aqui com o pano. Ainda estragou um pouquinho aqui, mas descolou. Botei aqui o detergente. E, ó, saiu... Ó, isso aqui era o resto do pistão, ó. Essa parte aqui, ó. Porque quebrou, certo? Agora a gente vai substituir. Teve que bater com a marreta. A outra parte que tava ruim de sair. Agora pega lá a outra parte. Teve que desencaixar na pressão. Isso, mostra ali, ó. Já tá... Já tá... Traz ali. Traz ali. Tá, gente? Traz ali. Bota a rosta ali dentro do outro. Ó, já encaixamos. Encaixamos o pistão aqui, né? Isso. Botou a arruela aqui, levou a arruela, foi? Já tinha, né? Não, já tava nele. Já tinha a arruela aqui, ó. Já tem uma... Uma base nova. E aqui é só encaixar e sentar pra que ele possa dar pressão. Novamente aqui no pistão. Aí precisa sentar agora, ó. Mas tá encaixadinho direito. E aqui já foi. Então dá pra fazer em casa. É aquele que faça você mesmo. Compra. Esse pistão é universal. Eu comprei no Mercado Livre. Tem vários preços e pra vários pesos. Mas esse aqui é o ideal pra cadeira de escritório, Cadeira Diretor e os outros tipos de cadeira. É uma peça universal. Então a peça que você comprar vai dar certo aí. Então é isso, pessoal. É pra quem tá precisando aí, quem achou que estragou a sua cadeira, ou que não funciona mais, basta comprar o pistão. Eu comprei acho que por volta de 60 reais no Mercado Livre com frete grátis. Chegou rapidinho aí. A gente fez a substituição aqui da peça. E agora vamos testar aí a cadeira. Gente, ó. Esse aqui é o pedaço do pistão que tinha quebrado. Você tá vendo aqui que ele tem um clique aqui. Olha, é bem duro. É justamente a parte aqui que quando a gente mexe na cadeira pra subir e descer, esse clipe sobe e desce. Ele veio com uma trava aqui de proteção. A gente acabou que tinha colocado com a trava, certo? Tinha uma travazinha de plástico aqui. E aí a cadeira não tava subindo e descendo. Então isso aqui é uma dica extra. Você tira a trava, porque a gente não tinha enxergado que tinha uma trava. Então, ó. Agora ele clica. Ele não tava clicando. Aí, ó. Agora sim, ó. A cadeira tá funcionando direitinho, ó. Descendo, né? E subindo. E agora trava no canto. Ela não tava travando. Justamente esse é o defeito do pistão. Então fica mais essa dica aí. Essa dica extra pra você que tá substituindo aí. Então forte abraço e até o próximo vídeo.